Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do anime One Punch Man ganhar uma terceira temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente veio me perguntar Seu anime japonês que acabou de estrear sua segunda temporada na plataforma do serviço de streaming, ganhará ou não o terceiro ano. E quem me acompanha aqui no canal, sabe o quanto eu curto falar sobre animes, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curte a série, pois a terceira temporada de One Punch Man está confirmadíssima. E já deve estar estreando lá no seu país de origem, que é o Japão, entre maio e setembro desse ano. E é muito, mas muito provável que também aqui no Brasil, a terceira temporada do anime chegue nessa época, mas não pela Netflix, e sim no Crash Hall. Já na Netflix, essa terceira temporada do anime, só deve estar chegando no ano de 2023. Então é isso, a terceira temporada de One Punch Man está confirmadíssima, e já deve estar chegando aqui no Brasil, entre maio e setembro desse ano. E você, já assistiu a segunda temporada do anime japonês, gostou do que viu, e não veio a hora de assistir a terceira temporada do anime? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí